Nesse vídeo eu vou te ensinar como utilizar um truque aqui no Motorola clicando duas vezes no botão de liga e desliga Aqui no Motorola existem alguns recursos que lhe oferecem a função gestos que facilita muito a vida do usuário do Android aqui Uma dessas funções é apertar duas vezes o botão liga e desliga Fazendo assim você pode usar dois recursos O Google Assistente Aqui estão alguns resultados Ou você pode ativar a câmera Vou clicar duas vezes Foi ativada a câmera Então são duas opções para você usar esse truque aqui Beleza? Gostou do vídeo? Dá o like, se inscreve e ativa as notificações no Tecnodroid Quer receber as novidades e atualizações? Clica no link que eu deixei na descrição Para participar do grupo do Telegram Até a próxima Tchau!